Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, Eduardo Leite reclama de doações. Pessoal, esse vídeo aqui é pra mostrar a hipocrisia dos bolsonaristas, né? Pessoal, quem é que não lembra que eles estavam jogando o brasão pra cima do PT? Aí quando foram lá pra pedir a soltura, só tinha bolsonaristas votando pra saídinha dele, né? Pra saídinha não, pra saídona, pra ele ficar livre da prisão. Agora, uns dias atrás aí, estavam reclamando que o governo Lula, o governo federal, tava evitando, né? Fiscalizando e multando caminhões que estavam levando doações. E que o governo federal, o governo federal não queria doações do Uruguai. Pessoal, tanto as doações das fiscalizações lá chegaram no Rio Grande do Sul, como as doações foram recebidas pelo Estado, pelo Eduardo Leite, que não tinha nada a ver com o governo federal. Isso foi doado para o Estado do Rio Grande do Sul. Quem tinha que se meter com essas doações de receber ou não, era o Eduardo Leite e ele recebeu. Nada a ver com o governo federal. Aí agora, aparece um vídeo do Eduardo Leite reclamando aqui das doações do Rio Grande do Sul. Estão atrapalhando o comércio local. Ou seja, ele não quer, não quer doações. Aí volta pra aquela questão dos fiscais que estavam multando os caminhões que estavam levando as doações. Por que que estavam jogando pro governo federal? Aqui tudo indica, nessa reclamação, se houve realmente esse impedimento das doações chegar. Era o Eduardo Leite aqui, ó. Tem vídeos dele falando antes, antes de falar que é fake, que é mentira. Tem vídeo dele falando isso. Tem entrevista dele falando isso. Pesquise, aprenda a pesquisar. Antes de falar se é fake, antes de falar se é mentira, antes de jogar uma... Burra! Pesquise! Então é isso aí, pessoal. Falou! Pesquise! Tchau! Obrigado.